Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, nosso Bispo e todo o governo. Abençoai as nossas famílias e dai-nos a paz. Rogai por nós que recorremos da vossa. Rogai por nós. Rogai por nós. Fazem o nosso coração semelhante ao vosso. Mas há meus amigos que aqui refletimos, falamos do amor e por te sentimos. Com o terço na mão, em santa regia, rezamos unidos as nossas famílias. Oh Mãe, Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santo Rosário. O mundo sem fé, na dor se consome, ajuda este mundo com o perço do fogo. Salve, Rainha do Santo Rosário. Salve, Rainha do Santo Rosário. Abençoai o Santo Rosário. Abençoai o Santo Rosário. Abençoai o Santo Rosário. Amém. 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 Tudo o que sou, desejo-te, na voz pertença, incomparável, mano, guardar-me, defender-me, como filho de humildade, possa-me incomparável. Imparável, mano, guardar-me, defender-me, como filho de humildade, possa-me, amém. O texto dos homens, que a gente me confiou a piedade de mim, sempre me regue, guarda, governa e ilumina. O texto dos homens, dia 15 de janeiro de 2024, na Catedral, 12 segundas, às 18h, tem um terço dos homens. O texto dos homens, dia 15 de janeiro de 2024, na Catedral, 12 segundas, às 18h, tem um terço dos homens. Shalom Adonai, a paz de Deus nosso Senhor Jesus Cristo.